Profeta Portanto, o John Williams, se caso for verdade, era uma vergonha para a comunidade de profetas É uma vergonha, é um falso profeta Gostas ou aprecias design e pintura ou artes ilustrativas? O Moss Draw está completamente para si Aprenda a fazer cartoons, pintura e muito mais de graça E sem prazo de acesso, 100% online Inscreva-se já no canal Moss Draw Hoje mesmo e aprenda de graça Moss Draw Orgulho de Moss Canal Recomendado É um falso profeta E quando isso acontece, o que faz aquela instituição que tutela pelos profetas? Vocês têm lá uma organização que tutela, que fala de profetas O que vocês fazem quando acontece esse tipo de coisa? Não, a maior organização que tem que ficar com uma grande cautela é o povo Porque a minha tristeza é o povo que o homem de Deus lidera Se traz, porque aquele povo, nós temos que saber que tem senhoras aí com os maridos que estão em casa Que a senhora sai e diz que eu vou para a igreja Eu tenho meu pastor e eu tenho meu profeta Ele é o homem de Deus Agora quando nós estamos a ver uma má, quer dizer, uma má conduta O que é que se fala desse homem de Deus? O que é que aquela senhora que acreditou naquele homem de Deus O que é que tem para falar para o marido que ela dizia que não é o homem de Deus que me abençoou? O que é que aquele homem tem para falar para a família que dizia aquele homem de Deus? É o homem de Deus verdadeiro É por isso que nós, o homem de Deus, temos que dar o bom exemplo para não envergonhar o nome do Senhor Jesus Cristo É muito importante guardar o caráter É muito importante Hoje estamos a assistir uma vergonha ao mundo todo O mundo inteiro está vendo uma vergonha Que está sendo trazido pelo nosso colega É uma vergonha muito grande E isso não pode acontecer Não pode acontecer Homem de Deus, não vamos envergonhar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Isso não pode acontecer Deixe-me só confirmar que o Joe Ian já encontra-se neste momento na BO Vou trazer daqui a pouco uma foto exclusiva Do Joe Ian na BO Chegou a ser somente 20 minutos Exclusivo aqui do Show do Frente Vocês querem ver? Vamos ver já Portanto, vou falar agora na Vita Milk E daqui a pouco nós vamos dar continuidade à nossa reportagem Joe Ian está confirmado que já encontra-se na BO Segundo a minha fonte Que não vou falar das minhas fontes Não vou falar das minhas fontes O assunto é sério Mas a verdade é que o Joe Ian já encontra-se encarcerado Está neste momento na Joe Ian Foi recebido há pouco tempo E segundo a minha fonte Chegou com muita fome Deram uma trigilinha de comida Ele comeu E segundo a minha fonte Ele está assim um pouco Mal no seu juízo Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto Para fechar o programa O momento em que A foto diretamente da BO Não está brincando Não tem essa foto Já vamos encargar a mim Não tenho foto nenhuma da BO Profeta Obrigado E uma coisa que eu queria deixar Chama a Zanadine Zanadine vai entrar já E algo que eu queria deixar Zanadine vai entrar Chama a Zanadine Nós estamos aqui Porque eu não gosto de Joe William Ok Estamos aqui Porque nós, homens de Deus Temos que aparecer um Para se manifestar Para falar alguma coisa Depois de uma sujeira dessa Não podemos ficar calados Agora Tem que aparecer um homem de Deus Para responder Para falar Para os outros homens de Deus Que não são todos os homens de Deus Que tem essa conduta Exato Porque se caso seja verdade O Joe William acaba sujando todos os profetas Você vai ver o negócio rápido É isso O profeta Não Acaba sujando Entre aspas As pessoas estão conscientes As pessoas sabem Que há verdadeiros Homens de Deus Ele vai sujar a imagem dele E sujar A igreja Que ele está Tomando conta Como líder Está bem claro Até para os seus membros Que a conduta dele É uma conduta Errada Profeta Obrigado pelo meu carinho Espero que eu orres Pelo teu colega Não vou mentir Não vou orar Não vou orar Até que se prove Se é verdade Ou não é Não aproveita Por que que não vai A minha colega Não aproveita Não faz isso Não adianta Eu sei fácil mentir Não, não, não Porque essa notícia Me deixa chocado Essa notícia Ele precisa da salvação Ele precisa Deus antes de ser amor Ele é justiça Se não ia levar os bandidos De entrar no céu Exato Antes de Deus é amor Mas antes de ser amor É justiça Por isso que não vai orar Para ele do projeto Nós temos que saber Se for verdade Então ele paga Pelo seu erro Se for mentira Deus vai trazer Agora se ele for injustiçado Nós temos que orar Que Deus Olha para o teu servo Está sendo injustiçado Agora eu chegar a dizer Deus Eu jejuar Jejuar para que? Eu não posso brincar com Deus Profeta Tem que orar Porque lá dentro Não se brinca Usa-se muito vaselina Que Deus abençoe Os amigos telespectadores No nome de Jesus Profeta Mas nem vaselina Profeta Profeta Eu não quero comentar Eu estava a dizer Que usa-se muito vaselina Profeta Tchau Profeta, obrigado Se usa vaselina No rosto Que Deus abençoe Tudo No nome de Jesus Não, não Amém 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 Já despedi Não Mas eu estou a dizer Usa-se muito vaselina Para pôr na mão No rosto É isso que eu estou a falar Exatamente Para picar no rosto Sim, para picar no rosto Sim Mas também a vaselina Lá na cabeça Amém 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 Do momento Eu vou receber Obrigado Profeta Eu gosto Sempre que receber Aqui o nosso programa Muito obrigado Espero que o seu programa Aqui no nosso canal Já estamos com Temos espaço para isso Profeta Vem ganhar almas Aqui no nosso canal Está certo E uma das almas É o Joe Ian Está certo Obrigado Porque Deus lhe ilumine E aí Obrigado.